Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Eu sou a Silvana e esse vídeo vai ser muito rapidinho. É só para atender um pessoal que está iniciando e eles têm bastante dúvida com relação ao tamanho das fitas na hora de fazer o lacinho, tá? Então, aqui ó, cada um faz de um tamanho, tá gente? Eu vou passar para vocês os tamanhos que eu utilizo. O lacinho básico, tá? Aquele lacinho simples, sem muita frescura, olha. O GG, 15 centímetros. Minto, o G, 15 centímetros. O M, 10 e o P, 8. Na fita número 9, de 38 milímetros, ok? Esses dois aqui eu faço o micro laço, também 8 centímetros, porém, na fita de 22 milímetros ou de 15 milímetros, tá bom? Eu vou fazer aqui rapidamente, cada um deles, ó, revisando. 8 centímetros, micro e P, 10 e 15, M e G, tá bom? Um GG aqui, ele entraria para um cachorro muito grande, tipo um Golden, que ele não tem pelinho para fazer a xuxinha. E aí, é o caso de, eu acho que ele teria que ser maior do que isso aqui, tá? Por isso que eu não tô colocando um GG para vocês. Eu acho que ele teria que ser maior do que isso, não só no comprimento da fita, como também na largura, talvez uma fita número 12. E a colocação, né, seria no pescoço, porque ele não tem pelo suficiente para pegar o elástico ortodôntico. Então, vamos fazer isso aqui. Vou fazer na minha maquininha portátil. Quem for fazer a mão, basta encontrar o meio da fita, colocar um pedacinho para cá, outro pedacinho para lá, e alinhavar, tá certo? Quem faz na máquina, ele acaba ficando um pouco menor, porque a gente precisa de dar uma margem maior para a fita não soltar, uma vez que a gente não tá passando por dentro dela, né? Então, a gente come um pouco de fita a mais aqui. Ajeita ele. Esse é o micro, tá? Esse é um vídeo bem rápido, é só para atender um pessoal que tá iniciando. O meu termômetro, gente, é o grupo lá no WhatsApp. O pessoal chega questionando certas coisas, aí eu vejo a necessidade do que tá precisando. Pronto. Um micro tá pronto. Vamos ao segundo micro. Só para vocês verem, né? Aqui é uma fita de 15 milímetros, aqui é uma fita de 22. Da mesma forma que a gente coloca tipo um dedinho assim, olha, né? Nesse meio aqui, ó, na união das duas. Porque se deixar uma beiradinha muito pequenininha, assim, ó, não vai segurar. A linha entra aqui dentro e pega, mas no caso da máquina, quem trabalha com a máquina, não tem outra opção. Depois eu vou fazer um vídeo de fuchico, depois eu vou fazer um vídeo de gravata. Tudo nessa linha aí do básico. Que aí o pessoal que tá iniciando vai poder pegar a medida, vai poder pegar a forma de fazer. Eu acho que coisa simples assim, não sei se a gente encontra com facilidade na internet. Esse daqui também é de 8 centímetros. Eu não faço muito desse tamanho, não. A não ser que me peçam. Agora o M. Esse é o que eu mais faço, tá? É o que mais sai. Pelo menos aqui pra mim. Quem tá chegando agora, abre a página principal do canal, dá uma passeada por lá. Tem alguns vídeos bem interessantes que vão te ajudar a fazer cálculos, a empacotar, a embalar o lacinho, a gravatinha. Esse é o de 15 centímetros. Esse daqui eu uso muito pra colocar na gargantilha grande, pra cachorro grande. Cachorro de pelo curto. A gargantilha. Uso mais do que assim com a liguinha. Quando eu falo liguinha, é o elástico ortodôntico, tá, gente? Prontinho. Vou medir agora pra vocês verem o tamanho que ficou cada um. Ó. O micro-micro, que é o de 15 milímetros, ele ficou em 3, 3,5 praticamente. Não, 3,1. 3,1. Tá? Bem pequenininho. Esse daqui ficou mais ou menos o mesmo tamanho, ó. Né? Porque a quantidade de fita é a mesma. Às vezes, um pouquinho a mais que você coloca pra dentro aqui a fita, muda um pouquinho o tamanho dele. Mas é coisa de milímetros, não faz muita diferença, não. Ó. Tem que ser torto. E esse vai pra 4 centímetros. E esse vai pra 5,5 mais ou menos. Tá bom? Essas são as medidas que eu trabalho. Essas são as larguras também, né? 15, 22, número 9, de 38 milímetros. Ok? É um vídeo rapidinho, só pra vocês pegarem o básico do lacinho pra iniciante. Depois eu vou vir com a gravata, o fuchico, lacinho de pescoço, tudo do básico e vou fazer uns incrementar também. Tem muita coisa bonita. A cabeça não para, a cabeça ferve, graças a Deus. E eu vou trazer tudo pra vocês, tá bom? Beijão, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.